Hoje, sexta-feira, dia 7 de novembro de 2014. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse, O que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. E perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Sem barris de óleo. O administrador disse, Pega tua conta, Senta-te depressa, Escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Sem medidas de trigo. O administrador disse, Pega tua conta, Escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, Porque ele agiu com esperteza. Com efeito, Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, Jesus nos conta uma parábola muito interessante. Aqui nessa parábola, Você poderia até pensar que a conclusão dela é desconcertante. Pois como o patrão poderia elogiar um ato desonesto do seu administrador? Mas é claro que não era um elogio à corrupção. Mas sim, um elogio irônico. Pela constatação que aquele administrador era um ladino. Era um espertalhão. Então, embora Jesus não tenha nos contado o fim dessa história, Ele deixa subentendido o seu fim de duas maneiras. Uma, quando o patrão pediu a prestação de contas, Porque houve denúncia àquela administração. E o administrador, sabendo qual seria o seu fim, Ele fraudou as contas. E a segunda maneira, É quando se faz a menção, A distinção entre os filhos do mundo e os filhos da luz. Ou seja, Os filhos do mundo usarão desperteza desonesta. Portanto, não serão chamados filhos da luz. Porque estarão nas trevas. E eu fico pensando, Como esta parábola É muito atual nos nossos tempos. Em que vemos os valores, Como a honestidade, A sinceridade, Serem destruídos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ilumine. E nos livre dessas macros condutas. Da mentira. Da desonestidade. E dessa condição de espertalhão. Fica aqui, Essa reflexão para esse dia, Para essa semana. E recebam O meu abraço fraterno. Tereza Calonge. O meu abraço médio é tão feliz. Amém.